E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou falar pra vocês como que consegue o xarope místico e pra que que ele serve. O xarope místico, a gente consegue a receita dele após a gente completar a maestria de coleta. Pra completar as maestrias, aliás, pra conseguir acessar a caverna de maestrias, como é o lugar que eu estou mostrando com vocês no meu vídeo, vocês precisam atingir o nível 10 em todas as 5 habilidades. Atingindo o nível 10 nas 5 habilidades, não precisa esperar o dia seguinte, vocês já conseguem entrar nessa salinha aqui. Aí vocês precisam de experiência pra poder desbloquear essa parte aqui, que é a parte da maestria de coleta. Vocês não precisam fazer na ordem que tá aqui, vocês podem escolher a maestria que vocês quiserem completar, na ordem que vocês quiserem completar, beleza? Aí vocês vão pegar a receita, a semente de árvore mística, e aí vocês podem colocar um fertilizante, né? E 30% de no dia seguinte ela tá no próximo estágio, né? Vocês precisam de uma semente de cada árvore e faz a semente mística. Coloca o fertilizante, coloca a semente mística, e aí espera ela crescer. Crescendo a árvore mística, vocês podem colocar uma torneirinha ou uma torneirinha pesada. Pra que que vai servir o xarope místico? Ele vai servir pra vocês conseguirem fazer o totem de tesouro, que é uma outra receita que vocês vão conseguir, com a maestria de coleta. E vocês também conseguem fazer muda de grama azul. Vocês também vão conseguir usar o xarope místico pra trocar lá nos guaxininhos por pó de fada. O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, não esquece de comentar aqui embaixo e de se inscrever no canal, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.